Música Meu nome é Heber Carlos, viro beba do Mandurim Park Show, na cidade de Surubim, Pernambuco, e eu vim aqui falar um pouco como foi o ano. O ano ao lado dos cavalo espetacular que arrumaram o show. Um animal que tem nove anos e que é o animal mais pontuado da categoria aspirante de todos os tempos de porta-voltejada. A gente conseguiu esse ano ser campeão pernambucano por antecipação. O cavalo foi campeão pela liga pernambucana, eu campeão pela liga pernambucana. O cavalo foi o campeão do campeonato brasileiro do CPV 2019 e eu fui campeão reservado na categoria aspirante. Um diferencial do nosso conjunto é a alimentação. O marinho é um animal que vem se alimentando com a ração da integral. Eu utilizo a ração A Performance, 30 quilos. É uma ração que desenvolve bem as pistas, ele tem um resultado muito bom. Eu comecei a utilizar essa vaquejada desde o ano de 2018. E é uma ração que, além de deixar o pelo muito bom, é uma ração que você consegue ver realmente os resultados dentro da pista de vaquejada. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.